Alô, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um episódio de Quantum Break, a história secreta da viagem do tempo. Hum... Puta que pariu, eu sempre esqueço que carrega 5 horas. Caralho, o carro? Ah, tá. Caralho, de novo vai carregar? Senhor jogo, eu quero só jogar, não precisa carregar sempre, né? Hum... Oh, finalmente. Beth, preciso de uma carona. A barra pesou. Eita porra, a barra pesou. Aí fica ruim. Te aviso assim que conseguir chegar em um lugar alto pra poder avaliar bem a situação lá da ponte. Acho que pode não dar certo. Acho que tem coisa por aqui. Oh, olha só que delícia que eu encontrei. Eu preciso melhorar, né, meus poderes. Eu não sei quantos negócios que eu tô... Tô que preguiça de olhar também. Não sei já por isso, já já... Ih, acho que eu tenho que ir por cima. Preciso chegar no alto. É, amigo, eu percebi isso também, ó. É aqui, ó. Ah, moleque. Tô observando a ponte nesse exato momento. Opa, tem coisa aqui. É, tem muita gente da Monarch. Mas achei dois, velho. Talvez você consiga desviar deles. Bom, talvez. Ou eu poderia te buscar. Me avisa. Hã! Ponto de melhoria concebido. Também se importa aqui. Melhor você andar logo. Vai ficar muito melhor quando você me colocar naquele barco. A Monarch tá na minha cola. Não tô fazendo muitas amizades por aqui. Como tá a doutora Amaral? Continua chutando e gritando. De quanto tempo você precisa pra chegar aqui? Depende muito. Deixa eu ver. Cara, perguntando pra mim de quanto tempo eu preciso. Tempo é o que eu mais faço, né? Eu manipulo o tempo e a mina... Porra... Ih, carai. TV. TV vai ser... Vai ser 13... Ah, mentira. Que é... Igual a Lawake. Mentira. Não? Ah, mano, não tem legenda. Calma, é o Alan Wake? Você ainda tá aí? Nice Prince, acabou. Sim, só tô procurando um ponto de observação. Vamos lá, amiga. Achamos um ponto de observação dos bons. Ainda não achamos o Joyce e a Wilder. Vamos continuar inspecionando. Não posso ficar aqui muito mais tempo, Jack. Você vai ter que correr. Então, falando nisso... Umas notícias? Parece que a noite vai ser isso. Tô observando a ponte neste momento. Se eu chegar perto daquele negócio, vai ter gente inocente no meio de um tiroteio. Beleza. Alguma ideia brilhante? Vamos ver a ideia brilhante que eu tive. Ah, deixa eu ver. Tem um pia debaixo da ponte. Você me encontra lá com o barco. Tem uma placa gigante na frente. Não tem erro. Só pra chamar bem a atenção da Monarch. Não temos muitas opções. Vou mudar pra frequência da Monarch. Te chamo em breve. Eu vou chegar em alguns minutos. Não vai me dar bolo. Ih, amiga. Fica tranquila, velho. Não me conhece até. Sou o cara mais pontual dessa cidade. Não precisa se preocupar. Como é que faz pra descer ali? Cadê o poste dos bombeiros? Poste dos bombeiros. Calma, como é que eu desço nessa merda? Vamos dar uma olhada. Oh, é aqui. Tem uma escada. Maravilha. Saia do prédio. Caralho, eu vi esse jogo, viu? Dá licença, senhora. Será que é pra cá? Eu acho que é pra cá. Opa, vibrou. Vibrou por quê? Porque tem coisa aqui. Será que é aqui? Maravilha. Nossa, como que... Ah, deu merda de novo. Adoro. Não, o tempo... Ah, voltou. O tempo nesse... Tem coisa aqui? Sabia. Sabia! Ah, correr é comigo. Vamos. Ah, não dá pra correr. Você me enganou. Você falou, vamos melhor eu correr. Mas não deixou eu correr veloz. O terrorista chamado Jack Joyce. Agradecemos a vocês pela passagem. O terror que eu sou o terror das novinhas, amigo. E o resto eu não sou terrorista, não, velho. Será que é aqui? Caralho, velho. O que é isso? É o Homem-Aranha com o sensor aranha. Como que o cara fez um rato andando? É o Jack Joyce. Eu tô sem arma. Ah, não. Caralho. Caralho, morre. Por que que o tempo parou? Esses manos tão vivasso. Eu tenho arma? Ah, tá. Eu tenho. Por que que ele não deixou eu pegar? Ai, meu Deus. Tem alguém correndo. Alguém passou rápido. O cara. Ah, filha da puta. Vai correr aqui, não. Oh, meu Deus do céu. Ok, mais um já foi. Não, acabou a bala. Não, não, não. Mas esses caras tão muito fracos. Tão muito fracos pro mestre do tempo. Cara, é ali a placa. Acabou com o meu plano de encontrar a Betty. Ah, elas não vão chegar. Não. Mas isso me deu a oportunidade de escalar e atravessar a ponte, passando pela Monarch, mais ou menos sem ser detectado. Que ideia idiota, né, mano? Porra, o cara gosta de tomar no cu. É a vida dele, né? Incrível. O cara tem a chance de, sei lá, pular na água e vai nadando até o outro lado. Pra que pular na água e nadando? Melhor subir naquela ponte e fazer a travessia completa antes que o lapso acabe. Que ponte, senhor? Ali, será? Caralho, velho. Como que eu vou subir na ponte? Ah, tem um negócio aqui, é de explodir. Tá, calma lá, mano. Esse jogo é uma merda, porque eu nunca sei onde eu tenho que ir. Esse cara fala, não, o melhor é eu subir na ponte. Beleza, qual ponte? Porque eu não tô vendo ponte nenhuma. É essa a ponte? Eu não sei, velho. Me fala qual ponte é, velho. Me fala como eu subo na ponte. A gente pode pensar em conversar. Tem uma escada ali? Tem porra... É, tem uma escada. Mas, teoricamente... Eu teria que abrir a porta aqui, não? Pra poder passar. Qual é isso aqui? É um baú? Barril? Ah! Opa! Ah, tá trancado. Ah, tá... Mano, eu apertei 15 vezes o X e ele não foi. Ele só falou, o melhor eu subir na ponte. É retardado, né? O cara não quer que eu jogue. Puta que me pariu. Agora tranquilo, vamos. Caralho, o cara é chato da porra. Óbvio que o lapso vai se romper. E quem vai tomar no cu eu mesmo? O que que eu faço aqui? Ah, apertei e botou errado. Eu sou idiota, gente. Me perdoa. Aí, ó. O cara não quer subir. Agora ele subiu. Maravilha. Esse jogo tá bem bonitinho, né? Puta merda, velho. É meio que um retrato falado meu. Retrato cagado. Tá, eu tenho que dar a volta agora. Aquela cena da ponte foi surreal. Eles não eram policiais. Não tinham autoridade pra isso. Mas eles tiravam um selfie pelo menos aí, ó. Ai, que bonitinho. Eles estavam lá como heróis que protegem todo mundo. E você era o terrorista. É. Ai, que bonitinho, gente. Ai, que fofinhos. Eles curtem uma fotinho. Todo mundo junto. Ô, amigo, o que você tá carregando aí de bom? Procurado. Jack Joyce. O indivíduo está armado. É de alta periculosidade. Nossa senhora. Sempre quis ter uma periculosidade. Dá até a foto do meu passaporte. Caralho, velho. Ô, olha o que eu achei aqui que bom. Pula o carro. Não dá pra pular o carro. Os caras dando um Starbucks pros mano. Caralho, os guardas servem até cafezinho, mano. Podia ter uns guardas desse aqui. Né, não? Tá, pra onde eu tenho que ir? Isso que é foda. Ah, ali. Tá, o problema é... Ô, tem uma arma. Hum, vai des... O tempo. O tempo vai voltar. Certeza, certeza. Ah, não. Tem um Godzilla ali. Ele vai jogar o carrinho. Caralho, amigo. Você não é previsível. Ah, ele bloqueou o caminho. Isso daí não foi tão previsível aqui. Ai, caralho. Corre, filha da puta. Aperta o botão errado. Corre de novo. Caralho, velho. Nossa, tomei no cu. Caralho, velho. Pior que vai explodir o carro, velho. Ai, meu Deus do céu. Ok, ok, ok. Foi, 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 foi. Foi, dois. Vai explodir o carro. Corre. Corre pra trás. Pra trás do mano, do Godzilla. Matei o Godzilla. Matei o Godzilla. Nossa, se eu matei o Godzilla, eu tô tranquilo, velho. Godzilla é o mais difícil. Cadê? 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 Tem mais? Matei todo mundo. Caralho, pensei que eu ia morrer. Ok, mas... Ok, legal. Tudo certo. Só tem que atravessar essa maldita ponte pra ficar tranquilo. Tranquilo. Pegar munição de tudo. Munição de tudo. Tudo cheio de munição. Tranquilo. Tá, o que eu tenho que fazer agora? Cruzar a ponte. Como que se cruza? Não é assim que se cruza. Calma lá. Eu cruzo pra que lado? Ah, ali. Tranquilo. Caralho, velho. Corre aí, senhor. Corre aí. Vamos cruzar essa ponte. Vamos lá. Olha o barquinho. Por que você não dá um turbo lá pro barquinho? Olha o rolê que o cara deu. Olha o rolê que esse merda deu. Ah, tá. Ah, a gaivotinha. Deixa eu ver se eu consigo matar ela. Ah, não deixa. Que triste. Caralho, é uma familhinha de gaivotinhas. Olha lá. Pablito, Plabinha, Xabunga, Xabinga, Xabólia. É a família das gaivotas. Eu adoro. Opa, vibrou. Vibrou. Vibrou por quê? Porque tem coisa aqui, ó. Como que eu vou pegar o bagulho? Ah, peguei. E eu pego um monte de coisa. Ó, encontrei cinco de seis. É a história da minha vida encontrar todos. Tudo bem que eu acho que eu deixei um passar. Então, talvez eu não tenha encontrado todos. Só um merda, né? Ih, vai dar bosta. Nossa, vai dar tanta merda. Nem era óbvio. Ah, pelo menos eu tô em cima. Não dá pra voltar no tempo? Gente, que horror. Ai, eu tô no cara da pendurado. Ah, que ótimo. Muito bom. Que porra de cara fazendo yoga ali na ponte, enquanto a ponte cai, velho. Sensacional. Igual minhas notas na escola. Vamos. Nossa, eu vou morrer tanto. Eu já sei que eu vou morrer. Se o lapso ruísse comigo nos escombros durante o congelamento. Precisava ir pra terra firme. E o convés do barco era a minha melhor opção. Tinha que achar um meio de descer. Caralho, velho. Eu morri? Nossa, não sei. Tá bom. Nossa, eu acho que eu vou morrer. Eu sempre morro nessas partes de voltar no tempo. Aí, ó. Ele tá querendo morrer. Ai, minha piroca. Calma aí. Tem coisa explodindo ali. Calma. Pra onde eu tenho que ir? E agora nem eu sei ir agora. Ai, meu Deus. Explodeu. Calma, não. Volta. Tem que ser antes de explodir. Por que eu falei que eu ia morrer? É tão óbvio que eu vou morrer. Mano, definitivamente não é parando o tempo ali. Olha aí, ó. O paro ali não é. Será que eu tenho que parar aquele carro? Deixa eu ver. Não, não deixa. Eu vou tentar... Puta que pariu. Consegui. Caralho, eu sobrevivi. Aqueles escombros congelados estavam uma zona. E eu tinha que dar um jeito de atravessar e torcer pra dar certo. Tá me lembrando o Life is Strange. Ai, meu Deus. Calma aí, carro. Calma aí. Sem epilepsia. Cadê? Calma. Não, não, não. Não pula. Ah, o carro tá ali. Caralho. Eu não vi. Eu pensei que eu não tinha conseguido. Calma. Nossa, eu odeio a minha vida com tanta força. Aí. Aí, deu certo, eu acho. Ok, ok. Calma. Algo vai explodir. Não sai correndo, né, velho? Antes que eu morra. Porque a chance de eu morrer... Eu continuei descendo. Em direção ao cargueiro. Oh, meu Deus. Calma. Calmou, calmou, cargueiro. Ok, ok. Tamo tranquilo, tamo tranquilo. Vai, já mais um. Não, ela não é. Ela xinga as pessoas. Toma cuidado. Tava ficando muito pior. Várias linhas do tempo embaralhadas, presas em circuitos violentos, desincronizadas, em colisão direta. Tá parecendo o Bear Grews falando. Assim que o fim do tempo seria. Com tudo destruído. Caótico. Calma, 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 calma. Calma. Calmou. Aí, tranquilo. Caralho, só morri uma vez. Eu vou morrer de novo, só porque eu falei. É sempre assim. Ah, que esse que eu tinha morrido. Ai, cabelo. Aí, o cara fez tudo isso. Pra seguir o meu plano de pular na água, que eu falei desde o começo. Concordo, amigo. Você não compreende o poder que está controlando. Você precisa entregar essa tecnologia a Monarch. Eu estou preparada para o que está por vir. Você diz que está preparada, mas nenhuma parte do seu plano envolve impedir esses acontecimentos. Mesmo se eu consertar a máquina do William, o que você espera que eu faça? O fim se aproxima. É impossível fazer... Ei! Isso não está em discussão. Acabei de ver um barco avançar no tempo e bater na porra da ponte. Nosso tempo está acabando. A ruptura só piora a cada minuto. E ninguém pode fazer nada. O Paul já foi ao fim do tempo. Já viu tudo com os próprios olhos. Vocês não entendem? Tivemos que nos preparar para o que está por vir. A base da sua pesquisa é o trabalho do William Joyce. Respeitava ele. Ele sabia sobre a ruptura, mas também sabia que dava para resolver. O Will criou um jeito de parar a ruptura. Isso. A medida de resposta. Vamos viajar ao passado. Para recuperá-la. Eita porra. Você pode nos ajudar a ir mais rápido. Ou Pode nos ajudar a ir mais rápido. Ou também Pode nos ajudar a ir mais rápido. Tenho que fazer um diagnóstico da máquina. Não posso prometer nada antes disso. Amy, leva a Amaral até a máquina. Fica de olho nela. Deixa comigo. Ok, doutora. Vamos lá. E eu sei o que você está pensando. Não faça nenhuma idiotice. Você vai se arrepender. Aquela menininha lá que quase apanhou falando que a menina vai se arrepender, né velho? A piada do dia, né? Jack, antes de irmos lá para baixo, precisamos conversar sobre um negócio. A gente não vai dar certo, amiga. É sério. Eu pensei nisso também, mas você é muito jovem para mim. Plano da Beth. Gráficos e planejamentos da Beth para a viagem para 2010 com o objetivo de roubar a medida de resposta. Vai, Beth. Vamos conversar. Ok. E aí? É sobre o plano. Ah, tá. Se a Amaral conseguir fazer a máquina funcionar... Voltamos até ontem e desfazemos tudo. Olha, no vídeo que o Will deixou para mim, ele disse que a medida de resposta foi roubada da oficina dele no dia 4 de julho de 2010. Ele também disse que eu roubei ela. Talvez tenha sido, Jack. Nós temos uma máquina do tempo. Você está querendo dizer que a gente vai até 2010 e rouba a máquina. Se o Will tinha razão, isso significa que não haveria mudança nenhuma. Podemos pegar a medida de resposta, trazê-la de volta para o presente e consertar a ruptura e salvar o mundo. Ok. Para começar, explica para mim por que esse plano é melhor do que voltar até ontem e evitar que tudo isso aconteça. Porque de acordo com o que eu sei sobre as viagens no tempo, eu acho que não podemos mudar nada. O passado já aconteceu. É impossível alterá-lo. Mas não precisaremos fazer isso no meu plano. É... Não sei. O meu plano ainda parece ser mais simples. Vamos fazer a máquina funcionar. Tá bom. Você não tem mais nada para falar? Você parou assim do nada? Tipo, eu não sou digno das suas palavras? Tudo bem, senhora. Tudo bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa útil aqui. Não tem nada útil. Nessa sala não tem nada útil além de mim. Tá bom, Sofia? Sofia, não. Esqueci teu nome. Bete. Vamos ver como a doutora Amaral está se saindo. Para a máquina do tempo. Vamos lá, eu tenho que ajudar ela. Eu ainda me pergunto como ninguém descobriu que tinha uma máquina do tempo aqui. Como que vai para a máquina do tempo é a pergunta, porque eu nem lembro. Definitivamente é aqui. Olha, acertei na cagadinha. Ok, cadê? Ali. Vamos lá. Doutora, tudo bom? Vamos bater um papo sobre física quântica? Ah, não. De quanto tempo você precisa? É engraçado esse papo de tempo. Já encontrei o problema. É bem simples, na verdade. A transmissão de energia está com defeito. Você precisará reiniciá-la. Ah, já sabia disso. Eu imaginei. Ali. Onde está a luz? Puta que pariu. Vou descer a escada para você. Como é que eu chego ali? O que aconteceu com a transmissão? Eu acho que não deixa eu pular. Verifique os controles. Tá, calma lá. Onde é que é? É aqui. Ah, ela desceu a escada para mim. Tranquilo. Obrigado, senhora. Fica tranquila. Fica tranquila. Deixa comigo. Você terá que reiniciar a energia das duas estações com luzes vermelhas antes de ativar a transmissão. As duas estações ficam em cima da máquina. É só seguir os cabos que vão para as luzes vermelhas. Porra, valeu. Que lugar perfeito para um botão de força, Will. Caralho, que raio de cabo que eu vou ter que seguir, mano? Olha o tanto de cabo que tem nessa merda, senhora. Você chegou a dar uma olhada? Ah, tá. Não, não, não. Sobe, sobe. Eu acho que é ali. Eu acho que é ali. Calma. Sobe, sobe, senhor. Enganei você. Caiu no conto. É aqui. Tá, calma lá. Tá, calma lá. Ó, um ali. Um aqui. Eu acho que já dá até para eu subir por aqui. Caralho, velho. Quem foi o filho da puta do meu irmão que fez essa máquina? Que ideia retardada. Olha onde o idiota botou os botão, mano. Ok. A primeira luz vermelha ficou verde. Nossa, que delícia, mano. Dá vontade de comer esse negócio, não dá? Não, eu não consigo. Talvez você precise descer para acessar o outro lado da máquina. Calma aí, eu tô pensando, senhora. Dá licença. Eu tenho que ir ali na piscina ali, ó. Isso, é ali mesmo. Tá, calma. Calma lá. Deixa eu pensar. Eu tenho que ir ali, ó. Ali, daí eu pulo ali. Dali eu subo ali. Ok. Calma lá, calma lá. Temos que pensar. O tempo é uma parábola. Vocês já pensaram nisso? Caralho, como que eu vou subir ali? É a pergunta que não quer calar. Daqui não dá para eu pular ali. Com certeza. Bom, basicamente eu me fudi. Mas eu acho que se eu subir por ali, talvez eu cons... Tá, calma lá, calma lá. Calma lá. Tudo sob controle. Confia em mim. Vocês confiam em mim? Ai, caralho, eu morri. Nossa, ainda bem que o cara tem o do... Nossa, ele se... Ai, consegui subir aqui. Para pegar o bagulho. Delícia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Claro, o que temos aqui? Vamos lá, dá a volta. O segredo é dar a volta. Eu tenho que vir para cá. Caralho, meu amigo, se você andasse um pouquinho mais rápido... Ah, é ali. O que, senhora? Onde você está? Ah, ela está ali. Vamos ver o que ela quer que eu veja, né? Você devia ir lá dar uma ajudinha para a Amaral. Ok, mas primeiro, você precisa ver as informações que eu descobri. Qual? Muito... Ah, tá, eu tenho que falar com ela, né? Estava agora, né? Tudo bem. O que é tudo isso? Transferi todos os arquivos que eu roubei naquele pendrive do posto de segurança da Monarch. Também achei um vídeo do seu irmão. Está naquela TV. É melhor você assistir. Já imprimi todo o resto e espalhei naquelas mesas ali. Caralho, velho. Sério, mano? Sério? Ah, tá bom que eu vou ler isso, viu? Nossa, eu vou ler tanto. Gente, se vocês quiserem ler... Ei, Amy. Está aqui para vocês. Só pausar. Andei gravando as mensagens da Monarch com o rádio que a Beth me deu. É bom que ela resume, ó. Fiz uma compilação de qualquer coisa que parecesse ter alguma utilidade. Para mim, não tem nenhuma utilidade. Aí, ó. Quem quiser ler, ó. Nossa, olha o tamanho disso. Mano, olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Se eu começar a ler tudo isso, eu sempre leio. Dá para confiar em alguém aqui? Na Fiona. Ela é o único contato que eu ainda tenho lá dentro. Caralho, na Fiona, velho. E esse tal de Burke? Ele tinha sido preso e estava sendo transportado comigo. Olha o tamanho desse negócio. Você disse que esse é o programa grandioso de sobrevivência do Paul. Então, por que ele não quer ativá-lo? Ah, então estou tentando descobrir por quê. Olha o tamanho desse negócio. Ok, ok. Mais um. A declaração original do Serene para a Monarch. Nos obrigaram a praticamente decorar isso. Tá bom, Sérgio. Deixa eu ver o vídeo do meu irmão. Ele acredita de verdade que está fazendo a coisa certa. Olha o meu brother. Porque ele acha que é impossível impedir a ruptura. Ok. Mas ele está errado. A data é... A data é... É... É 28 de fevereiro... Nossa, Will. 1999. William Joyce. 1999. Depois de meses de trabalho árduo, minha máquina finalmente está pronta para testes com humanos pronta segundo meus critérios, já que pronta é um termo relativo quando estamos lidando com a deformação do campo de Cronon e a recriação da densidade de um buraco negro pela tangente, certo? Para resumir, eu construí uma máquina do tempo. Vou provar ou morrer, certo? Só preciso fazer os preparativos finais. Quando eu entrar na máquina, vou viajar no sentido horário pelo corredor. Ok. O núcleo está ativo. Cara, estou ficando tonto que está por lá. Ah, vou viajar no sentido horário pelo corredor, saindo novamente neste mês. No mesmo local, no futuro próximo. Este relógio está sincronizado com o meu relógio. Agora, quando eu sair desta máquina, deve haver uma diferença significativa entre o meu relógio e o relógio desta sala. O corredor está travado no lugar. Ok. Definindo a data para cinco minutos no futuro para o primeiro teste. Bom, certamente, viajar para o passado seria mais impressionante. Mas eu só posso voltar no tempo até o momento da primeira ativação do núcleo da máquina, que é... O que eu dou para fazer? Vai modificar o próprio tecido. Eu não lembro. Caralho, deu merda. Acho que meu irmão é meio burro, né, velho? Puta que pariu. Eu sempre soube que ele era meio tapado. Caralho, o idiota quer mexer com o tempo e ainda faz bosta, né, velho? Banheiro. Vamos no banheiro. Soltar aquele tolete. Que susto. Caralho, eu apertei... Ai, tem uma girafolha! Uma... O que é isso? Eu não sei. Só pode ser brincadeira. É meu irmãozinho, gente. São todas... São todas... Onde que eu estou indo, mano? Eu não sei onde eu estou indo. O que foi? Toto? Toto! Toto! Amiga, você está com algum problema no intestino? Eu nunca tinha vindo nesse lugar. A mulher da foto é você, não é? É. E quem... Jack. Precisa saber de algo. 1999. Eu tinha 8 anos. E estava brincando no quintal quando uma mulher chegou perto e disse que vinha do futuro. Ela me deu detalhes bem específicos sobre as coisas que aconteceriam. Era ela mesma. Ela me deu isso. Cheio de datas, eventos, comprovação de tudo. Jack, aquela mulher... A mulher era a mulher... Era você. Tudo o que eu disse para mim mesma que aconteceria, aconteceu. Cada detalhe, para o bem ou para o mal, virou realidade. Sem tirar nem pôr. O nosso destino já foi definido para a gente, Jack. Tudo o que aconteceu para a gente chegar até aqui, cada sacrifício que foi feito... É tudo parte dessa jornada. Nada pode ser mudado ou desfeio. Bete. Quando a gente entrar naquela máquina do tempo, você mesmo verá. Ai, meu Deus, Toto. Tudo bem. Se você tem certeza de como tudo isso funciona, podemos tentar do seu jeito. Olha o que eu achei aqui. Não é aqui? É aqui? Ué, como é que eu pego? O bagulho está aqui dentro, no banheirão. Vou voltar do outro lado. Porra, esse pá está do outro lado, hein? Mano, eu estou tentando descobrir como é que eu chego lá em cima para eu conseguir... Pegar... Ah, tá. Vou voltar do outro lado. Eu consegui... É escalável. Ah, se é escalável, é aqui mesmo que eu tenho que ir então, né? Hum. Escalável é comigo mesmo. Onde que é escalável? Onde que é escalável, amigo? Eu gostaria muito de saber onde é que esse mano achou que é escalável. Ou aqui que é escalável. Eu achei. Obrigado. Valeu. Tudo isso para eu conseguir... Mano, será que o cara tinha que fazer tudo isso se ele quisesse resetar o botão, velho? Se bem que não, né? Agora está tudo quebrado. Uuuuh! Eu também não sei. Ele sempre foi morrido, não, mas... Ah, ela está com o colete, né? Você nunca vai se acostumar. Olha, tem um bagulho aqui. Mais um. Oh, eu peguei todos. Milagre, eu peguei todos nesse nível. Ai, gente, eu estou tão feliz. Acho que eu vou pular. Beleza. As luzes ficaram verdes. A luz ficou verde, gente. Obrigado, senhora. Mano, dá muita vontade de comer isso. Vai falar que não. Nossa, eu quero comer aquilo. Tá aí agora. Eu tenho que aliar, tenho que ativar. Vamos lá, ativar o bagulho, né? Dá para eu descer por aqui? Tem que dar voltinha aqui. Vamos ativar. Uuuuh! Máquina do tempo, consertado, eu acho, hein? Talvez. Talvez. Eu fiz tudo isso por um talvez. Tá bom, senhora. E agora? Qual é o plano? Tem que entrar na máquina? Ok, a gente vai até o fim. Vou colocar a data no console. Puta, mentira que eu vou ter que subir de novo. Ah, tá. O console está aqui. Menos mal, né? Menos mal, porque o cara... Por que ele não fez tudo em um lugarzinho só, sabe? 4 de julho de 2010. Você está pronta? Eu nasci pronto. Não. E você? Deu nem entender a responder. É isso. Agora não tem volta. Ei, espera. Espera. Tá, foi. O que você fez? Era a porta errada. Você mudou a data. Cadê ela? Cadê ela? Não tive escolha. Não podia deixar vocês pegarem a medida de resposta. Isso arriscaria o plano inteiro. Já entrei em contato com a Monarch pelo terminal. Estão vindo. Acabou. O que você fez? Porra! Precisamos da medida de resposta para ativar o protocolo salva-vidas. Tá, ok. Vou levar esse plano até o fim. Amarra ela e se afasta daqui o máximo que puder. Beleza. Jack, toma cuidado. Ok? Ok. Explore o centro de natação. Caralho. Ai, meu Deus. Estou com medo do que eu posso encontrar do outro lado. Ai, meu Deus. Tem um fantasma. Que caralho que passou por mim aqui? Opa, acho que tem um bagulhinho de crônomo aqui para eu pegar. Não tem forra nenhuma. Estou muito louco. Ai, meu Deus. Fantasmas, não. Meu Deus. Engraçado, né, gente? Ok, ok. Tranquilo. Cheguei. Alô. Olá, tudo bem? Eu voltei no tempo? Sua primeira viagem para o passado. Dois mil e dez. É aqui que ficamos meio confusos. Você sabe como ela acabou. Quando chegou, seu objetivo era recuperar a medida de resposta. Meu objetivo tinha que esperar. Porque eu não estava sozinho. Esse cara está um... Quatro de julho. E que dia lindo. Quatro de julho. Dia lindo. Concordo. Dia maravilhoso, eu diria. Caralho, mano. Eu voltei no tempo frenético. Eu pensei que eu ia quase morrer na volta, mas não. Foi tranquilo. Foi uma viagem tranquila, eu diria, né? O que está acontecendo aqui? Desde quando o Will tem uma oficina de grafite? Essas porras todas não estavam aqui em dois mil e dezesseis. Encontre a fonte dos tiros. Eu nem ouvi tiro. Tem alguém lá dentro. Trancada. Ah, estou ouvindo o tiro, sim. E antes de ir para outro lugar, preciso ver o que foi aquele tiroteio. Hã? Na verdade, eu não sei mais o que está acontecendo. Parece que eu estou ouvindo o tiro, mas não sei se é tiro. Pode ser, né? Uma máquina. Quem é aquela pessoa? E eles estão ativados. Ah, nem. Ah, eles estão treinando tiro. Será que é a Beth? Sou eu? Ei, 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 ei. O que aconteceu? É isso aí. Não tem mais volta. Vamos ver para onde que ela foi. Jack? Você é burra para a porta mesmo, amigo. Você foi para a esquerda, você é idiota. Ela vai virar o Benjamin Button, né, velho? Ela vai ficar criança. Será que é possível? Eu acho que não, né? A doutora Amaral me enviou para o futuro. Fiquei lutando durante meses, tentando voltar. Eu não era a única. Segui-lhe para o passado. Ele ajustou a máquina do William para 1999. É a primeira data de saída possível. Ei, ei, ei. Não tira, não tira, não tira. Tudo bem? Ei, tudo bem. Tudo bem. Estou do seu lado. Quem é você? Sou Beth Wilder. Tem coisas que precisa saber. A medida de resposta foi por sua causa. E você está aqui desde então. Onze anos. Por quê? Por que você não voltou? Vamos nos preparar. Temos pouco tempo. É, amigo. Pegou a mãozinha dela na cama, pensou que ia rolar alguma coisa. Não dá tempo. Né? Pense nisso. Ela estava diferente. Tinha um pesar nos olhos, guardando algum segredo. Sempre foi assim. Eu não aguento mais isso. Eu não consigo. Tadinha, gente. Eu não aguento mais isso. Eu não consigo. Não dá. Eu não consigo continuar essa merda. Qual foi exatamente essa mudança da Beth? Ela perdeu a esperança. Nossa. Velho. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Tipo, se eu fosse ler isso. Eu sempre leio carta cor, coisa importante, carta nos jogos. Mas nesse jogo, tipo, eu sinto que não é tão importante. Olha o tamanho, velho. Olha o tamanho. Eu vou ficar um vídeo inteiro lendo isso. Sério. Eu fico mais de 10 minutos lendo isso fácil assim. Ó. 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 Caralho. Acabou. Meu Deus, velho. Não tem como ler, não. Você está maluco. Sério. Eu amo ler. Eu adoro, mas infelizmente não rola. E eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui, gente. Porque já deu um tempinho bacana. Quase 40 minutos de vídeo. Está muito legal. Eu acho que a gente está, né, lentamente se aproximando do fim. Devemos já estar pertinho do fim do jogo. Está bem bacana. No próximo eu ponho os pontos de habilidade que está faltando. E eu não sei se o próximo vai ser o último também. Mas, enfim, né. Comentem o que vocês acharam, por favor. Espero que vocês estejam gostando dessa seriezinha de Quantum Break. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um abraço. Falou. E aí E aí